Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E estamos aqui com mais um vídeo que ficou grande, né? Ficou bem grande. Mas você vai entender por quê, vale a pena assistir. É aquele quadro Respondendo Hater. E a partir de um comentário, então, será que eu, André, estou condenado ao fogo do inferno? Será que uma mulher que vive junto com um homem que a maltrata, trata ela feito um pano de chão, ela tem que permanecer ao lado dele só porque ela está casada? Enfim, vamos refletir sobre o que é realmente religião, sobre o que é cristianismo. Enfim, acompanhe o vídeo até o fim, porque eu acho que vale a pena. Roda a vinheta! E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, certo? Com o e-mail, o meu site, se você tem dúvidas para adquirir o livro, tem o vídeo explicativo, gravação privada, o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se informar, não deixe de conhecer, tem também o sobre mim, não é? Então, para você conhecer quem sou eu, tá? Para você ver, está tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Então, vamos a este quadro, que eu acho que é um quadro interessante, porque ele faz com que a gente pense a partir do ódio, a partir dos comentários odiosos. André, mas tantos comentários amorosos tem no seu canal? Verdade! Isso é verdade! Meu Deus do céu! Tanto que, como eu já disse, quando a gente começou esse quadro aqui, para eu juntar sete comentários, foi difícil, porque, assim, é muito difícil ter comentário odioso no meu canal em relação à minha pessoa. Então, realmente, ou seja, de tantos comentários amorosos, André, por que você vai destacar justamente esses? Porque é um quadro que os youtubers costumam fazer, que é o Respondendo Hater, e eu acredito que é um quadro onde a gente pode refletir sobre determinadas coisas, porque, senão, parece que a gente está sempre lendo uma ótica que parece muito mágica, né? André, seus vídeos me ajudam. Ai, André, você é maravilhoso, você é abençoado, papapá, 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 e a gente não percebe que existe um mundo, um outro lado. Então, eu acho que quando a gente coloca o Respondendo Hater, a gente começa a ter ideia também de que existe totalmente um outro lado, que, às vezes, a gente não faz nem ideia. Então, e o de hoje está pesado. Olha, o comentário do Pedro Schubert. Você não deve conhecer Deus nem a Bíblia. Engraçado, né, Pedro? Você não deve conhecer Deus nem a Bíblia. Veja bem, primeiro que, Pedro, a experiência de Deus, ela é individual. Então, não é você que vai determinar se eu tive uma experiência com Deus ou não. Certo, Pedro? Não é você. Não é nenhuma igreja que vai determinar se eu tive ou não uma experiência com Deus. A experiência de Deus, ela é individual. Justamente porque cada pessoa tem a sua experiência e entra em contato com a divindade da maneira que cada um entende e que isso traz paz de espírito e que isso te acrescenta. Então, Pedro, não é você. Veja bem, Pedro, você não é o emissário de Deus para definir se alguém teve ou não experiência com Deus, se conhece ou não Deus. Entende? Você não é Pedro. Então, para de se achar. Porque pessoas que se acham são insuportáveis. Cara, pessoas que se acham e pessoas religiosas, quando se acham, elas ficam insuportáveis ao cubo. Pessoas que se acham já são chatas. Pessoas religiosas, quando se acham, são insuportáveis ao cubo. Então, você não deve conhecer Deus. Nem a Bíblia. Engraçado, né? Olha, se fosse dizer, ah, ele montou o cenário hoje por causa disso aqui. E se você olhar meus vídeos, você sabe que isso aqui, né? Eu fiz teologia. Eu estudei no seminário durante oito anos. Então, eu fiz teologia. Viu, Pedro? E sempre aqui na minha estante, aqui atrás, vocês podem ver, ó. Aparece aí no vídeo, ó. A Bíblia de Jerusalém, que é uma versão da Bíblia que tem, não é? As notas de rodapé sempre com análise exegética. Você sabe o que é exegese, Pedro? Então, se você não sabe, procure saber o que é a exegese, não é? O que é uma análise exegética dos escritos bíblicos a partir dos textos, a partir dos originais, a partir dos textos e do contexto em que aquele texto foi escrito. Porque todo texto tem um contexto e um pretexto. Ou seja, o contexto é a situação na qual o texto foi escrito. O pretexto é a intenção que tal autor tinha ao escrever o texto. Então, tem muita coisa, Pedro, para ser estudada e entendida na Bíblia. Você, Pedro, deve ser daquelas pessoas que pegam a Bíblia, bate no púlpito e fala, é assim e acabou. Entende? E você desconsidera todo o significado profundo. Você desconsidera o conteúdo porque você fica preso à forma. Você é daquelas pessoas que ficam presas à forma. Tá sim, tá escrito aqui, pronto, acabou. A forma que foi escrita foi essa. Mas a forma que foi escrita foi essa por causa daquele contexto, por causa daquela cultura, por causa daquele costume. E a intenção, ou seja, a gente tem que perceber a verdadeira intenção, o conteúdo que aquele texto esconde. Como, por exemplo, o livro do Gênesis. Você sabe, Pedro, que o livro do Gênesis contém tradições sacerdotal, javista, eloísta. Só no livro do Gênesis tem três tradições que se fazem presentes dentro do texto. O texto não foi escrito por uma pessoa que sentou e ficou recebendo o ditado do anjo e ficou escrevendo a Bíblia. A Bíblia foi escrita por um conjunto de pessoas, por povos, por comunidades diversas, em diversos momentos, em diversas etapas, em diversas fases, entende? Então, dentro do próprio livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós temos três tradições sacerdotal, eloísta, javista, enfim. Vamos continuar aqui o comentário do Pedro. Sinto muito por você. Pedro, não, meu bem. Eu que sinto por você. Entendeu? Eu que sinto por você, Pedro. Por ser essa pessoa fechada, por ser uma cabeça pequena. Eu que sinto por você, Pedro, por não usar o que o divino Criador te deu, que é a razão, que é o cérebro. Entendeu? Você não usa o cérebro. Você se fecha. Você transformou o seu cérebro numa pedra. e aí tudo tem que ser de acordo com o que você quer. Você fica preso a regras, a leis, a dogmas. Entende? Você fica preso a isso, a forma da coisa. Você desconsidera. Você é aquele tipo de pessoa, Pedro, que manda o outro ser humano para o quinto dos infernos. Porque você desconsidera o ser humano que está ali diante de você. Se aquele ser humano que está ali diante de você representar algo que vai contra os seus princípios, a sua moral. Não é? Um gay, por exemplo, como é o meu caso. Então você olha para mim e você vê um gay. Então você já vê um condenado ao inferno. Então você não considera o meu conteúdo. Você não considera a minha pessoa. Você não considera o meu ser. Ou seja, você vai contra o próprio Cristo. Porque o Cristo fazia tudo, Pedro. Menos isso. Jesus olhava e olhava a pessoa. Olhava o ser humano. Jesus não ficava preso nas leis, nas regrinhas, porque é assim, porque tem que ser assim. Pelo contrário. O maior embate que Jesus teve foi com os fariseus. Os fariseus que eram os doutores da lei. Será que você não é um doutor da lei, Pedro? Que se acha o detentor da palavra do Senhor? Não é? Será que no fim você não vai ter que escutar como aquela parábola que Jesus diz assim, olha, vocês dizem Senhor, Senhor, mas eu vou dizer quem é você? então, toma cuidado, toma cuidado, meu querido, porque você desconsidera o ser humano. Jesus, eu não sei onde está o cristianismo em tudo isso, porque o verdadeiro cristianismo, as pessoas se afastaram do cristianismo original, não é? É, do cristianismo primitivo, perdeu-se a essência do Cristo. O Cristo era aquele que olhava, era aquele que entrou na fila, mesmo não tendo pecado, entrou na fila para ser batizado, entrou na fila junto com todos os pecadores para ser batizado por João Batista. O Cristo é aquele que olhou e falou para Zaqueu, Zaqueu, desce de pressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Como que pode ele come com os cobradores de impostos? Porque Zaqueu era um cobrador de imposto, tido pelos fariseus como uma pessoa impura. E como que pode ele com cobrador de impostos? É verdade, porque Jesus olhava o homem. Hoje, Zaqueu, a salvação entrou nesta casa. Ele olhava a pessoa, ele olhava o ser humano, ele não olhava os rótulos, ele não olhava a casca, ele não ficava preso à forma, ele queria ver o conteúdo. Será que você olha o conteúdo, Pedro? Ou você fica muito preso à forma? Viado! Bicha! vai queimar no fogo do inferno! É você que sente por mim, Pedro, ou sou eu que sinto por você? Não deve ser casado. Não sou Pedro. Veja bem, não sou casado, porque ainda não encontrei uma pessoa para eu casar. quando eu for casar, vai ser no civil, se eu for casar. Entende? Por quê? Porque eu vou fazer a união homoafetiva, Pedro. Certo, meu querido? Porque não há nada de errado entre um homem amar outro homem. o errado é você viver uma ilusão ou você enganar alguém. O errado é você ir contra a sua essência. Isso que é errado. Errado são essas pessoas que negam a si mesmas. Eu não vou negar quem eu sou. Então, eu não sou casado no sentido que você está falando aqui, porque você está falando do casamento entre homem e mulher. Não, não sou casado nesse sentido, Pedro, como você está falando, porque você está falando com esse julgamento, não sou casado. E quando eu for casar, se eu vier a casar, não sei se isso vai acontecer, mas se eu vier a casar, vai ser com uma pessoa do mesmo sexo, entende? E não estou pedindo as bênçãos da igreja, porque eu não preciso de bênção da igreja para ser quem eu sou. Está entendendo, Pedro? Agora, no civil, é um direito como cidadão, porque eu pago todos os meus impostos como qualquer outra pessoa. Então, se amanhã eu conhecer alguém que eu acho que vale a pena unirmos os nossos trapinhos, eu vou me casar no civil? Vou. Por quê? Porque eu, como qualquer outro cidadão, tenho todos os direitos. Eu não sou inferior a ninguém e nós vivemos num estado laico. Presta atenção, nós vivemos num estado laico, onde os direitos civis dos cidadãos devem ser garantidos. Então, amanhã, se eu conhecer alguém, porque o que importa é o amor, eu vou me casar no civil. Não quero me casar em igreja, não quero que amanhã a igreja aprove o casamento, a igreja anglicana aprova o casamento. Eu estava conversando semana retrasada com um psiquiatra, que é uma pessoa fantástica, e ele vai ser reverendo da igreja anglicana, na cidade de Botucatu. E ele disse pra mim, ele disse, e ele é heterossexual, e está numa segunda união, e aí ele disse pra mim, olha André, eu fui convidado a ser reverendo da igreja anglicana, frequentei, me senti muito acolhido lá, inclusive, ele falou pra mim, André, o casal orientador de mim, o casal que me orienta, é um casal gay, é um casal homoafetivo, e um deles é reverendo da igreja anglicana. Eu achei isso lindo, achei isso, e eles foram casados na igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja que foi fundada por Henrique VIII na Inglaterra, que hoje, cuja líder é a rainha Elisabeth, né? Então, você vê, aí é que tá. Então, se eu quisesse, então, me casar na igreja, eu me casaria na igreja anglicana, não precisaria ficar aí sofrendo humilhações ou olhares de repreensão em outras denominações, mas eu não vejo essa necessidade. Eu não vejo isso como necessidade, eu tenho a necessidade de me casar na igreja. Agora, no civil, se eu conhecer alguém e começar a construir uma história ao lado dessa pessoa, opa, aí sim, é um direito, não é? Os casais têm direitos enquanto casados como civilmente falando, então, eu como cidadão vou procurar o meu direito com certeza. Então, Pedro, queira você ou não, sabe, estribuche você ou não, balance as perninhas, meu bem, se eu conhecer alguém e que vá merecer, eu vou casar, entendeu? E beijo no ombro para você, Pedro. Casamento, queira você ou não, é único, deveria repensar seus conceitos sobre casamento, não é o melhor conselho. Bom, esse comentário, ele deve ter deixado em algum vídeo, né, sobre separação, em que a mulher está sendo humilhada, a mulher está sendo espancada, mas ela tem que permanecer no casamento, porque o casamento é único, né? Não é verdade? o que Deus uniu, o homem não separe. Então, não importa, você está recebendo porrada, seu marido te trata feito um pano de chão, mas permanece do lado dele, porque o casamento é único e o casamento é sagrado. Essa é a visão, né, Pedro? Do sacramento, do matrimônio, né? Então, tá. Ué, cada um com a sua visão, agora, não venha você querendo falar o que eu devo falar, porque eu tenho todo o direito de discordar. E se você não consegue, né, conviver numa sociedade onde as pessoas discordam de você, então você tem que morar numa ilha. Você tem que morar numa ilha onde você cria suas próprias regras e você vai ser muito feliz, porque você cria suas próprias regras e você segue todas as suas regras, entende todos os seus dogmas, todas as suas regrinhas e as suas normas, fica você, sua esposa, submissa a você e vocês vivem lá na ilha, entendeu? A Lagoa Azul vai ser o casamento perfeito. Então, quer dizer, não vai ter ninguém pra contrariar suas regras. Agora, se você quiser viver em sociedade, Pedro, e quiser viver de maneira harmônica numa sociedade, você tem que aprender a viver com o contraditório. Então, não me venha querer enfiar a goela abaixo o que é coisa sua, porque eu não vou engolir. Eu não venha querer falar que não é o melhor conselho ou que eu sou um conselheiro de merda porque eu falei que ela tem que dar um pé na bunda do cara porque ela está sofrendo dentro do casamento, porque o casamento é único e é sagrado. pra mim, sagrado é o respeito. Sagrado é eu respeitar a outra pessoa. Sagrado é o companheirismo. Sagrado é o amor que une esse casal. Agora, se eu estou batendo nela, se eu estou humilhando ela, que amor é esse? Então, vem você aqui falar essa porcaria desse comentário? Ah, Pedro, vai aprender, vai estudar, rapaz. dá licença. Sabe, gente, eu fico nervoso mesmo porque esse é o tipo de situação que pra mim é inconcebível. O cara vem e ele quer mandar ainda no que eu tenho que pensar. Cara, vai viver você lá, aí fica vivendo. Você entendeu? Aí, a gente encontra, igual um caso que eu já contei aqui, quando eu trabalhava com autoescola e eu convivia com todos os instrutores ali de autoescola e tal, não sei o que, e eles davam aula. Gente, tinha uma menina, eu dei aula teórica em autoescola, isso, ó, lá no décadas atrás, né? E aí, uma menina muito séria, sempre com aquela blusa fechada até em cima, não é? Com aquela saia até nos pés, ou seja, nossa, meu Deus do céu, e eu fazia às vezes algumas brincadeiras, algumas piadas, e ela sempre carrancuda, fechada, né? Mas muito jovem, era jovem ela. Falei, eu, hein? Que medo, né? Ó lá, como você tava me condenando ao fogo do inferno, né? Bom, aí o que que aconteceu? Pra minha total surpresa, total, um dos instrutores que foi dar aula pra ela, depois de dez aulas, ele chegou, ele tava tremendo, e eles sempre tiveram, porque eu sempre fui um cara muito de boa, então, sempre souberam da minha orientação sexual, mas sempre tiveram liberdade pra conversar comigo, eu sempre fui um cara bacana, não tô me exibindo aqui, mas, então as pessoas sempre confiaram muito em mim, e ele chegou, ele tava tremendo, ele falou, Andrã do céu, falei, que foi? Aí, e eu tava lá na minha sala da aula teórica, então, né, ele entrou lá, nós estávamos sozinhos, ele falou, cara, sabe a fulana, na hora eu nem lembrei, sabe quem era, não tava associando o nome à pessoa, aí eu falei, ah, eu sei, falei, aquela, né, da blusa fechada, sai até lá embaixo, ele falou, cara, você não acredita, veio uma amiga dela junto, né, porque, é, diz que o marido tem ciúmes, então, a amiga vinha junto pra ir no banco de trás, não é, porque onde já se viu ela, uma senhora respeitável, né, da igreja, da igreja tal, então, vai ficar tomando aula junto com outro homem, não é, sozinha no carro, então, a amiga vinha junto, ia no banco de trás, e aí, ele levava ela embora, né, as duas, no caso, né, levava até na casa, quando terminava a aula, e no meio do caminho, presta atenção, então, dez aulas já, né, no meio do caminho, ela começou, entendeu, as duas começaram a cantar ele, tá entendendo? E aí, propuseram, então, e ele, nossa, não tava acreditando, porque, e ela é bonita, entende, um carro fechado até em cima, mas é bonita, tinha um corpão, você via que tinha um corpão, e ele ficou alvoroçado, e elas cantando ele, e falando o seguinte, que, eles poderiam, fazer sexo a três, ó lá, ah, que bonito, não é bonito, Pedro? Bonito, não é bem, ó lá, e aí, começaram, meu bem, falar as besteiras, falar as besteiras, e começaram até com uns negócios de mão, sabe, uns negócios de mão, pega aqui, pega ali, você entendeu? aí, a hora que tava chegando, ela falou, ai gente, maneira, para, ela falou, ou seja, por instrutor, para a amiga, ó, para, para, meu marido tá ali fora, aí estacionou o carro, desceu as duas, ela muito bem fechadinha, não é? Aí, aí eu te falo, ó lá, a moral e os bons costumes, não é? Para a sociedade, por fora a bela viola, por dentro o pão, um bolorento, não é verdade? O marido acha que, ó, a amiga vai junto, não é? A irmã da igreja vai junto, minha mulher não é desfrutável, que vai ter aula junto com o homem, é, meu bem, as duas, né, para fazer sexo a três, para fazer bacanal, não é? Aí, aí mantém o casamento que você tá falando aí, não é? mantém aquele sexo papai e mamãe, e depois sai fazendo sexo a três, quatro, por fora, é lindo, é lindo, é hipócrita, você tá entendendo? É hipocrisia, isso, é a hipocrisia que reina por aí, agora, aí é que tá, eu não sou um cara hipócrita, eu falo o que eu sou, eu assumo o que eu sou, e eu vivo o que eu sou, eu não vivo duas caras, uma para a sociedade, você entendeu? Uma para a minha igreja, e aí uma vida secreta, eu sou quem eu sou, meu bem, entende? é isso que incomoda as pessoas, Deus deixou no mundo, macho e fêmea, sabia, tava demorando pra, olha lá, aham, fora isso, não diga nada, nem aconselhe ao contrário, não, meu querido, jamais eu aconselharei ao contrário, exatamente, é macho e fêmea, olha aqui pra mim, Pedro, eu sou macho, macho, o suficiente, pra assumir que eu sou gay, entende? Então você tá olhando, eu não quero ser mulher, eu sou homem, um homem que tem orientação sexual, homossexual, ou seja, que se atrai pelo mesmo sexo, ponto, nunca discuti, eu nunca discuti que Deus criou um terceiro termo, não criou mesmo, homem e mulher, só que tem homens que se atraem pelo mesmo sexo, tem mulheres que se atraem pelo mesmo sexo, simples assim, não tem realmente um terceiro elemento, não foi criado, é homem e mulher, ponto. Agora, existem alguns casos, inclusive comprovado, por toda a ciência, por toda a psiquiatria, não é? De que a pessoa se sente num corpo errado, não é o meu caso, é a pessoa que tem o órgão genital masculino, mas ela tem a cabeça feminina, aí entra nos casos do transexual, que aí entra todo aquele processo, da operação, para reverter isso, aí é outra história. Agora, óbvio, é homem, macho e fêmea, acabou, ninguém está discutindo isso, então não sei por que você está colocando isso aqui, eu nunca discuti isso também. se você não respeita Deus e suas leis e mandamentos, ó lá, leis e mandamentos, olha, Pedro, eu respeito muito a Deus, amo muito a Deus, entende? mas provavelmente o Deus que eu conheço é bem diferente do seu, você pode ter certeza disso. Ah, mas não existe Deus diferente? Claro que tem, não é? A gente sabe que tem, não tem, gente? Aliás, eu posso até aproveitar esse respondendo hater e colocar um outro, olha esse comentário aqui, Jeremias Davi, eu acho que é o nome desse cara, olha o que ele deixou aqui, você tem noção desse comentário aqui, gente? Ó Deus, esquarteje esse viado. Gente, por isso que eu falo, o seu Deus é muito diferente do meu. Vocês estão entendendo que as concepções, esse tipo de comentário aqui, ó Deus, esquarteje, gente, o cara está pedindo para Deus me esquartejar, você tem noção? O quão doentio é isso? Por isso que eu digo a vocês, a religião, ela pode cegar uma pessoa, por isso que a gente entende, o islamismo é uma religião boa? É, mas quando ela é entendida de maneira distorcida, enfia avião no World Trade Center, quando o islamismo é entendido de maneira distorcida, eles amarram bomba e explodem metrô. quando o cristianismo é entendido de maneira distorcida, então, a mão de Deus é pesada, não é? a mão de Deus vai recair sobre você, ó Deus, esquarteje, esse viado, meu Deus do céu, o Deus que eu conheço realmente é bem diferente desse Deus, é promovido, não é? por vocês, porque tem esses comentários, que tem essas, o Deus que eu conheço, realmente é bem diferente, e eu acho que então, né, os nossos deuses, nesse sentido, eu tenho esse encontro com Deus, e se você acredita que teve esse encontro com Deus, talvez não sejam os mesmos, porque são mundos muito opostos, o Deus ensinado por Jesus, é totalmente diferente desse Deus que você está falando, tanto do Pedro, quanto desse Jeremias, por isso que eu falo, cara, às vezes você pega um cara doente desse, ó Deus, esquarteje esse viado, é aí que você entende, por que que tem tanta agressão, a homossexuais, é por isso que você entende, por que que um cara desse, você entende gente, ele vai num evento que eu estou, o cara me metralha, parece que eu estou me fazendo de vítima aqui, mas vocês estão entendendo, que é preocupante, é preocupante, cara, você vive num, você vive numa situação, onde você não pode ser quem você é, porque em nome de Deus, a pessoa quer te esquartejar, enfim, né, aí o Pedro está dizendo, se você não respeita Deus e suas leis e mandamentos, saia do ar, ó lá, saia do ar, Pedro, acorda pra vida, cara, quem que você acha que é pra mandar eu sair do ar, quem que você acha que é pra determinar as coisas, vai viver numa ilha, vai viver numa ilha, cara, ah, sai daí, ó, Deus te abençoe, te proteja e ilumine, vou orar por você, não, meu querido, não, não ore por mim, porque a sua oração, pra mim, não vai servir em nada, porque você está orando pro Deus errado, então, não venha querer terminar, né, esse comentário de ódio, agora se fazendo de bonitinho, entende, Deus te abençoe e te proteja, te ilumine, agora no fim vem querer fazer papel de bonitinho, ah, vai fazer papel de bonitinho lá na casa do capeta, assume o que você é, a mão de Deus é pesada, amém? Pedro, não foi Jesus que falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, eu não sei, nessa fala de Jesus, eu não vi nada de pesado, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo, é suave, ou seja, toda aquela imagem, que se tinha no antigo testamento, de que a mão de Deus é pesada, que o castigo virá, Jesus aboliu, Jesus trouxe, uma nova interpretação, Jesus é aquele que falou, Abá, Abá, não é? É uma palavra hebraica, é o A com dois Bs e o A, Abá, que significa Papaizinho querido, na oração do Pai Nosso, ele ensinou, e chamou Deus de Pai, Abá era uma palavra, que mostrava uma intimidade, tanto que naquela época, que não se podia nem pronunciar o nome de Deus, foi um escândalo, quando Jesus falou isso, isso é exegese, Pedro, então, Pedro, vai estudar primeiro, gente, eu vou falar para vocês, olha, eu dou aula, eu, eu, eu dou aula, eu dei aula, para muita gente já, e eu vou dizer para vocês, tinha gente que estava no terceiro ano do ensino médio, não sabia fazer uma redação, e hoje, eu vejo, aí no Facebook, você entendeu, postando louvores, e está lá no púlpito, louvando, cara, o cara não sabia escrever uma redação, presta atenção, o cara não sabia escrever uma redação, agora ele está lá, louvando, então, quer dizer, ah, ele recebeu a sabedoria divina, ah, para, vai, para, recebeu a sabedoria divina, para ler a Bíblia, eu tenho que entender o que eu estou lendo, eu tenho que entender o significado das palavras, eu tenho que estudar, se não, fala esse monte de besteira, se não, tem esse monte de interpretação errada aí, vinde a mim, vós todos, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, disse Jesus, e é nesse Jesus, que eu acredito, meu querido, porque eu sou cristão, e o cristão é aquele que segue o Cristo, então, é esse Cristo que eu sigo, eu sugiro que você também, Pedro, deveria seguir, esse Cristo, para que você se tornasse um cristão melhor, e menos, farisaico, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá, muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto